Estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Muito obrigado, John. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também. Como empresário, eu acho que sempre nós pensamos no trabalho, mas principalmente na contribuição social que nós podemos oferecer hoje. Junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs, eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. Mas vamos colocar a pandemia, o que nós pudermos ajudar, se estiver dentro do nosso alcance, estaremos à disposição da vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado.